O primeiro vídeo foi encerrado, ele falando justamente de Deus e Jesus, não é isso? Que Jesus precisa ser conhecido, precisa ser exaltado, falar do amor de Jesus para aqueles que estão perdidos, que suas vidas entregue às coisas que não são do céu, que estão levando elas no caminho de perdição, de sofrimento, de depressão, de angústia, e em Cristo a gente encontra a vida. Então, esse é o meu propósito, é ajudar a pessoa, é falar do amor de Deus, o amor de Jesus, pegar o evangélico, por favor... Deixa eu só entender, é um ato tão nobre que eu vou ter que te perguntar, é isso mesmo? Então, o valor ali da vaquinha, lembrando a vocês que ele pediu o encerramento da vaquinha, mas ela fica 15 dias ainda ativa, porque fica sendo desligada, vocês podem contribuir para isso que ele está dizendo. Ele vai ter o valor, onde vai ter os custos, obviamente, na vida dele, que foi para isso que foi feita a vaquinha, e o valor que ultrapassar das necessidades dele, ele vai abençoar o próximo, é isso mesmo? Parabéns, 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 parabéns. Já te admirava, agora então? É o que eu quero fazer, Deus já me deu o que eu precisava, para poder começar a minha vida novamente, então, o que passou disso, o que vai passar, eu quero transbordar na vida das outras pessoas, daquelas que precisam também, assim como eu precisei, então, esse é o desejo do meu coração. Você vê, pessoal, em cima da bênção de Deus, ele está abençoando famílias que precisam, a gente tem uma equipe justamente que conhece pessoas, famílias que precisam, isso a gente vai mostrar para vocês, ele fazendo esse ato nobre, e hoje ele está demonstrando uma nobreza, ele está demonstrando um ser humano incrível, de dizer que valores ele vai ajudar o próximo, lembrando que ele estava precisando de ajuda, e dentro da ajuda dele, ele vai ajudar o próximo. Nada mais do que te agradecer como um ser humano, como também um homem temente a Deus, como uma pessoa que também segue o caminho de Deus, e eu queria te dizer que, antes da gente estar filmando, eu já te admirei, por tudo que você conversou, principalmente a forma que você enxerga a sua esposa, como uma guerreira, como uma mulher que faz parte disso tudo que está acontecendo. Vocês entenderam, ontem por várias vezes ele chorou no telefone, e hoje se emocionou por várias vezes, e eu falei, o que te dá força hoje? Ele é o apoio da minha esposa e o apoio de Deus. E esse apoio de Deus e da esposa dele e dos filhos da família, né? E hoje o que ele está demonstrando a vocês é uma atitude nobre, é mostrar que, em cima de uma ajuda, se pode ajudar. Parabéns, parabéns de coração. É uma honra te conhecer na minha casa, te receber na minha casa, fazer uma amizade com você, que agora nós somos amigos, e espero que você trabalhe comigo, na minha equipe, que você faça parte da minha equipe, porque o meu propósito é ajudar. Todo mundo que me segue sabe, o meu propósito é ajudar, e você também. Estamos juntos nessa. Amigo. Amigo.